Como é que vocês se imaginam daqui a 10 anos? Na bagaceira, um paredão, um S10 e cheio de rapariga É o moleque dos hits, Andrezinho e Respeito O bravo tem nome, dá mais uma, tá ligado que é nóis Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha E todos tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar o meu não vai na sua mente Todos nós tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar o meu não sai da sua mente Eu vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar Eu vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar O meu sonho é diferente, pega a visão que eu vou te contar, vá Atenção, brisado e forró de respeito Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Sucesso! É o André Vim, Mário Lima, putaria Oi, putaria Oi, brisado e de respeito Rabato do Pune, produção Todos nós tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar, o meu não sai da sua mente Todos nós tem um sonho, um sonho diferente Mas se eu te contar, o meu não vai sair da sua mente Eu vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar Vou te falar, não vou dispensar, ainda vou te patrocinar O meu sonho é diferente, agora eu vou te contar Ah, ah, Andrézinho Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o dono da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Quando eu crescer quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer eu quero ser o velho da lancha Quando eu crescer eu quero ser o velho da lancha Vou estudar, ganhar dinheiro e comprar minha própria prancha Quando eu crescer eu quero ser o velho da lancha Quando eu crescer eu quero ser o velho da lancha Todos tem um sonho, porém o nosso é esse Mauro Lima e Andrézinho Vamos que vamos! Um sonho, bravo de nome!